Inscreva-se no canal Brega Atualizado Eu DJ Medinho O Moleque da Mídia Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que a voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que a voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu DJ Medinho! O moleque da mídia! Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vê se tua amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mas num comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é teu Aceita aí O boy é teu Cria vergonha nessa cara O boy é teu O boy é teu Aceita aí O boy é teu Cria vergonha nessa cara O boy é teu Cria vergonha nessa cara Eu sei Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Eu sei Vê se tua amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Que ele já tá em outra Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigada Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu, aceita aí O boy é meu, tira o olhinho O boy é meu, aceita aí O boy é meu, tira o olhinho O boy é meu, aceita aí O boy é meu, tira o olhinho O boy é meu, aceita aí O boy é meu, tira o olhinho É o DJ NETINHO O moleque da mídia Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Sua Uma seria você e a outra uma filha sua Sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Tu Uma seria você e a outra uma filha sua Tu Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Suas Uma seria você e a outra uma filha sua Eu sou o teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Quando falo baixo, você grita, mas nunca termina Quando falo baixo, você grita Conta por que você grita, mas nunca termina Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo a eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho, seu Seu coraçãozinho é meu, todinho, meu O meu coração é seu, todinho, seu Seu coraçãozinho é seu, todinho, meu O meu coração é seu, todinho, meu Rafaela Santos A favorita Nada bolagão, baby Ela levanta e me diz, meu amor, já puja um E sem drama peço um beijo e digo que tá bom Mas no fundo meu coração grita, fica aqui Eu detesto quando ela sai de perto de mim É que só ela traz milho no meu olhar É que, é que só ela me dá asas pra voar E quando ela está comigo Eu me sinto mais vivo Mas quando ela vai embora, a tristeza mora Não sei se é fanatismo Mas eu quando estou longe de ti Me sinto como um menino desprotegido Vê só Não sei se é fanatismo Basta um segundo Basta um segundo longe de ti Sinto louca por falta dos Dos seus carinhos Dos seus abraços E aí Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Sem viver aqui Porque estás longe de mim Meu coração grita 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 Se é viver aqui Porque estás longe de mim Meu coração grita Meu coração grita É o DJ Nerdinho O Rit do Momento Talvez é fanatismo Mas eu quando estou longe de ti Me sinto como um Como um menino desprotegido Vê só Não sei se é fanatismo Mas eu quando estou longe de ti Me sinto louca por falta dos Dos seus carinhos Dos seus abraços E aí Meu coração grita 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 Sempre tem viver aqui Porque estás longe de mim O meu coração grita Sem te ter aqui Porque estás longe de mim O meu coração grita Eu postei lá no Instagram Meu filho finalizou de um jeito Vamos ver se aqui vocês conhecem Essa dá uma hora, Marcos É o DJ Medinho O moleque da mídia Para todo mundo Você fala Que já Sou passado Mas quando está assim O meu coração é o contrário Diz para os amigos Que eu Fui o seu Maior erro Mas vou falar isso com a gente Eu quero ver voltar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Vem assim Fala que não ama Mas é que me chama Fala que não venha Mas é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada Eu sou do toda madrugada Fala que não ama Mas é que me chama Fala que não venha Mas é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada Eu sou do toda madrugada Fala que não venha Fala que não venha Eu sou do toda madrugada Fui o seu maior erro Mas vou falar isso com a minha mão Eu quero revonçar Suas fotos chorando Pedindo pra volta Dizendo eu Isso ninguém posta, né? E fala que eu amo Faz a minha calma Fala que eu beia Faz a minha calma Fala que eu sou a pessoa errada Faz a minha praia Eu sou Fala que não ama Mas a mim me chama Fala que me odeia Faz a minha calma Fala que eu sou a pessoa errada Faz a minha praia Eu sou do forro da madrugada É o DJ Netinho O moleque da mídia E dessa vez Não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Pare agora e não dê mais um passo a mais E sempre aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos avocer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre o nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que o amor da gente Um milhão de vezes Estou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim Para de gritar Eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos avocer E sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre o nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que o amor da gente Um milhão de vezes Estou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim Para de gritar Eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez Lamento dessa vez O tempo é o fim Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim Para de gritar Eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Siga o nosso Instagram Prega atualizado Oficial